Oi, boa tarde, bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. O Ibovespa opera em alta no patamar aí dos 117 mil pontos, apoiado pela alta de ações importantes e pela aprovação do novo marco fiscal na Câmara. O dólar abriu o dia próximo da estabilidade, mas passou a cair de maneira acentuada, refletindo a redução dos temores sobre a política monetária do Federal Reserve lá nos Estados Unidos. Entre as altas, gente, destaque para a Ação Martinho, que sobe quase 6%, resultado que é puxado pelos preços do açúcar no exterior, que avançam diante de expectativas de que a Índia deve proibir exportações do produto pela primeira vez em sete anos. Destaque também para os papéis da Petrobras, que sobem mais de 4%, isso porque o BTG Pactual e o Bank of America aumentaram as recomendações para a ação da estatal para a compra. O BTG citou o reajuste de combustíveis, anunciado na semana passada, como um dos motivos para a melhora da perspectiva sobre a empresa. E aí, na ponta negativa da tabela do Ibovespa, no caso, o GPA despenca mais de 18%, refletindo ajustes atrelados à cisão de parte da participação do grupo varejista colombiano, o êxito, por meio de uma redução de capital. Pets e BRF também caem, como a gente vê aqui do lado. Pets e via, no caso. Hoje, o mercado amanheceu aliviado com a aprovação da nova regra fiscal. Ontem à noite, na Câmara dos Deputados, a votação foi dividida em duas partes. Na primeira, os deputados acolheram parte das mudanças feitas pelo Senado, que deixam de fora na regra o Fundeb e o Fundo Constitucional do Distrito Federal. E, em seguida, a Câmara derrubou a alteração, que abriria um espaço no orçamento de até R$ 40 bilhões no ano que vem. Esse item permitiria ao governo enviar o valor das despesas, considerando a projeção de inflação até o fim do ano. Agora, o texto vai ser encaminhado à sanção do presidente Lula e isso faz com que o Executivo possa encaminhar, já na próxima semana, a proposta de lei orçamentária anual de 2024, sabendo, portanto, quais vão ser as normas a serem seguidas. E o ministro da Economia, Fernando Haddad, fala à imprensa neste momento em Joanesburgo, lá na África do Sul, onde ele participa da cupola dos BRICS. Haddad falou sobre o marco fiscal, disse que o projeto impõe uma trajetória para as contas públicas e, segundo ele, a nova regra deve estabilizar a dívida pública em algum momento. Já o relator da matéria na Câmara, o deputado Cláudio Cajado, disse ontem, em entrevista aqui à CNN, que o desafio do governo é ter um déficit zero no ano que vem. E afirmou que o governo não pode criar despesas sem as suas respectivas receitas. Vamos ouvir o que ele diz? O desafio do governo agora é exatamente esse que você falou, é fazer com que no ano que vem haja um déficit zerado e, a partir daí, botar o governo no azul, ter superáfit, que significa estar com mais recursos do que gastos. Até porque o nosso projeto, o regime fiscal, prevê isso, que você vai elevar as despesas até 70%, para que haja 30% justamente de poupança fiscal para ter a trajetória da dívida no médio prazo estabilizada e, no longo prazo, começar a decair. Porque a gente vai atingir, com o marco fiscal, não apenas as despesas, mas também a dívida pública, que é elevadíssima. Agora, o governo vai ter que focar, vai ter que ter determinação de aumentar as suas receitas. E eu vejo que o governo não pode estar criando despesas sem a receita respectiva. Os investidores também acompanham de perto a decisão sobre o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, a votação do projeto que está prevista para hoje, a uma da tarde, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o que está em pauta e a retomada do voto de qualidade do governo nos conflitos tributários entre a receita e os contribuintes. Às 2h55 da tarde, eu volto com as atualizações do mercado de hoje e você fica agora com um grande debate com a Luciana Barreto. Até mais. Legenda Adriana Zanotto